E nós dois cantando junto vai durar Eventos misteriosos e estranhos estão acontecendo em Taubaté Redemoinhos e Ventanias castigaram a cidade desde a tarde de ontem A defesa civil não emitiu nenhuma declaração sobre os fenômenos que intrigam a população A equipe de repórteres da Rádio Grito, sempre de olho na notícia, apurou que Força do furacão que O vento Em diversas regiões da cidade, moradores registraram redemoinhos de diferentes tamanhos e forças Ao longo da tarde, recebemos imagens de telespectadores que associaram o fenômeno aos estranhos eventos ocorridos ontem na zona rural Nossos respeitáveis analistas alertam que os fenômenos climáticos desobedecem leis imutáveis da natureza Urgente O Sesc Taubaté se tornou centro fantástico e base de operação de cientistas míticos Nossos gazeteiros tiveram acesso a um inventário desenterrado aos pés de um bambuzal da distinta instituição Que trazem reveladoras descobertas e teorias que confundem o limite entre realidade e ficção Aguardem, os nossos perdigueiros do imaginário revelarão segredos da manifestação cósmica da nossa fantasia O Sesc Taubaté se tornou na zona rural 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 O Sesc Taubaté se tornou na zona rural